Aleluia! Eu vim falar do valor que fosse Eu vim falar do valor que fosse E Ele está em si, o Espírito Santo se mora em si Até com os tímidos e eles te vivem Aí você pode não descer E pra ele é algo importante em si Por isso, da fonte, indante, essa é a chance de novo Você tem valor, o Espírito Santo se mora em si Por isso, da fonte, indante, essa é a chance de novo Você tem valor, o Espírito Santo se mora em si E ele é algo importante em si Eu vim falar do valor que fosse O Espírito Santo se mora em si E ele está aqui na fronteira Que fosse eu vim falar do valor que fosse Eu vim falar do valor que fosse Eu vim falar do valor que você tem Aleluia! E ele está em si, o Espírito Santo se move em si A perda de amigos que Deus prefere Aí você pode me calme-se, pra quem é a alma importante em si Por isso levante, encante, recorte o Senhor Você ganhou! O Espírito Santo se move em si Você ganhou! O Espírito Santo se move em si Você ganhou! ội! Você ganhou! Aleluia!